Dê uma olhada mais nesse conjunto em bengalinha, top cropped com detalhes com rendas e fitilho, como você pode conferir, e esse short bengalinha com cinto de tamanho PMG, onde você pode estar adquirindo qualquer uma das suas peças a partir de 10 peças, para sair preço de atacada, ok?